Música Olha, a Cristiane Tricerri é atriz de São Paulo e ela faz aniversário hoje e está se sentindo homenageada com o lançamento desse livro, dessa obra, porque você interpreta Pagu no teatro, é isso? Eu interpreto a Pagu no teatro, já fiz o espetáculo cinco anos atrás chamado Pagu-Q, mas todo o princípio, todo o início do espetáculo foi gestado na cadeia velha, nas oficinas Pagu Então eu tenho uma ligação com o Santos muito forte e um convite de vir pra cá hoje, comemorar meu aniversário um presente que a Lúcia está me dando e que a Pagu está me dando eu ganhei muitos presentes com a Pagu é muita, muita, eu sou muito apaixonada pela obra e eu retomei agora com esse novo espetáculo chamado As Pagus Vocês trocaram muito, você e a Lúcia, que é uma pesquisadora da vida de Pagu e você também? Muito, muito, a gente trocou muita figurinha eu já estive na Unisanta algumas vezes já estive com ela aqui no centro de pesquisa e com os filhos dela, o Rudá, que faleceu ano passado eu tive muito contato com o Rudá, com o Rudazinho, que é o neto dela, o Kiko uma ligação beirando o insuportável, como diz a Pagu Você está com uma nova montagem sobre a vida de Pagu conta pra gente, eu quero saber quando é que você vem pra Santos com esse espetáculo que está rodando todo o interior de São Paulo já já estreia em São Paulo você tem que trazer pra Santos olha, Santos é pé quente, hein, pras estreias não, eu quero saber quando eu venho pra Santos eu pergunto a Santos quando eu retornarei com esse novo espetáculo Secretaria de Cultura, olha aí esse espetáculo chama As Pagu sou eu e a atriz Magé Cangelucci a direção é minha, a dramaturgia é minha inspirada e baseada em textos da Pagu e é um espetáculo onde eu faço a Pagu senhora do teatro ou seja, a Pagu nos últimos 10 anos de vida dela dedicados ao teatro que exatamente em Santos essa dedicação foi aqui a ligação dela com Plínio Marcos com Zé Celso Martinez Correa e a outra atriz faz a Pagu jovem a Pagu antropofágica então é a ligação dessas duas Pagus e na verdade trazendo a Pagu de cada mulher brasileira as Pagus por esse Brasil afora parabéns, parabéns obrigada olha a Valéria Teixeira também vibrando com essa noite calorosa de amigos da área cultural da nossa cidade aqui prestigiando a Lúcia no lançamento do seu livro que está maravilhoso, muito bem cuidado é mesmo, aliás tudo que a Lúcia faz é sempre muito bem cuidado e muito bonito todos esses eventos ela tem esse cuidado, esse capricho dos detalhes parabenizo a Lúcia, a toda a equipe o livro está maravilhoso eu falei que não é um livro, é uma enciclopédia muito bonito bem digno dela e de todos que ajudaram e para nós é uma satisfação para nós, para os meus filhos para o Marcelo e para toda a família saber que além de trabalhadora, batalhadora que ela é, ela é uma perfeita escritora verdade, aliás tem vários livros publicados e olha, outra coisa importante fiz questão de chamar a Valera que ela está à frente do Lar Santo Expedito uma entidade que faz um trabalho muito bacana aqui, já tivemos a oportunidade de mostrar e falar do Lar Santo Expedito aqui no programa e parte da renda da venda dos livros hoje vai para o Lar Santo Expedito, né? aliás, no aniversário também teve uma parcelinha lá para o Lar Santo Expedito é assim que vocês conseguem dar continuidade ao trabalho as pessoas falam ah, a família Teixeira, eles estão bem que nada eles fazem muito a gente tem que ajudar um pouco também que é uma grande ajuda graças a Deus graças a você graças a Lúcia graças a nós todos pessoas que temos essa consciência de que a gente fazendo um pouquinho de cada coisa um pouquinho de todos nós a gente consegue fazer um muito para aqueles que não tem o mesmo poder que nós então agradeço a você sei que seu aniversário foi um sucesso agradeço a Lúcia agradeço a todos que lembram do Lar Santo Expedito só de você estar fazendo propaganda do Lar Santo Expedito para a gente já é um ponto inicial já é o nosso pontapé inicial muito bacana o trabalho parabéns a vocês obrigada olha Bete Rovai da Casa Avó Benedita que eu acho linda aliás a gente sempre visita mostra pra vocês vocês se sensibilizam ajuda aliás a última vez que nós estivemos lá foi fazendo um apelo e houve uma mobilização da sociedade foi boa ajuda foi ótima a gente está acertando o passo graças a ajuda e graças a força que você deu imagina iniciativas como essa também ajudam a casa a entrar nos eixos a despesa é muito alta hoje é parte da renda da venda do livro pagu vai pra Avó Benedita meu aniversário mandou um pouquinho pra lá também legal ajuda vocês sabem que sempre ajuda né a necessidade ali é muita exatamente e eu só tenho que agradecer você a Lúcia imagina e o trabalho que você faz é maravilhoso viu Bete parabéns obrigada e agradeço a você agradeço a todos que sempre colaboraram e renova o convite pra irem lá conhecer nossa casa e nossas crianças vocês não tem ideia do cuidado desse livro tá maravilhoso uma obra de água não tem uma folheada mas eu acho que deve estar maravilhoso mesmo tá lindo tá lindo Lucélia Gergerian presidente do Lã você é a única que fala direitinho meu nome Gergerian isso Lucélia parabéns pelo trabalho que você realiza há tantos anos com toda a sua equipe exatamente isso e hoje a Lúcia lembrando muito carinho pelo Lã a Lúcia sempre lembra quando ela lançou aquele livro infantil também ela reverteu uma renda pro Lã e outras entidades muito carinho pelas crianças então a gente tem só que agradecer mesmo todo esse carinho essa acolhida hoje né e é muito bom Lã esse mês agora vai fazer 45 anos em setembro dia 20 de setembro e qual vai ser a próxima promoção para as pessoas participarem e ajudarem vai ser o jantar no clube internacional no dia 18 de setembro jantar de aniversário que os convites estão com a gente lá qualquer coisa para telefonar para a gente e aí a renda a parte dela é revertida parte não é inteira que legal porque nós fazemos essa é uma promoção nossa agora daqui é uma parte da renda então a gente tem vários eventos graças a Deus as pessoas a sociedade em geral colabora muito legal Lucélia parabéns olha quem quiser participar do jantar ou ajudar de alguma outra forma conhecer a entidade o contato está aqui no vídeo para que as pessoas possam ajudar Música Música Música